Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas no dia de hoje. Chega gente, triste notícia no qual acaba entristecendo e abalando o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Informação que vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa. Aproveito e pergunto para você o que você acha de Jair Bolsonaro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Além disso, trago também informações que envolvem a apresentadora Mama Brusqueta. Após, infelizmente, ter sido internada pela segunda vez deste ano, o novo comunicado acaba sendo divulgado diretamente do hospital. E notícia pessoal, nada boa para o lado da emissora Didi Macedo. Notícia que envolve também o ator Théo Becker. E polêmica que envolve a apresentadora Lívia Andrade. Já perguntando para você o que você acha de Lívia Andrade? Conte para a gente aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você, se for novo por aqui, já aproveita. Inscreva-se em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita e ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. A gente inicia trazendo informações que envolve a apresentadora Lívia Andrade. Famosa que começou sua carreira artística como modelo e posteriormente tornou-se conhecida por sua participação em programas de televisão. Atuando em diversas emissoras, incluindo a emissora de Silvio Santos, na qual ficou conhecida por sua participação no programa Fofocalizando. Anteriormente chamado de Fofocando, além disso ela também esteve envolvida em projetos como atriz, participando de novelas e programas de entretenimento. A comunicadora também ficou bastante conhecida por responder na lata as provocações dos colegas do SBT, quando fazia parte do elenco do programa de Silvio Santos. E atualmente, como muita gente sabe, ela acabou ganhando, assinando o contrato com a Rede Globo de televisão. E atualmente participa do programa Domingão com o Hulk. E agora, gente, de acordo com informações publicadas pelo portal de notícias, notícias da TV, a apresentadora acabou se manifestando. E não deixou, gente, de alfinetar a emissora de Silvio Santos. Atualmente, a apresentadora acabou assumindo, durante o programa de Hulk, uma personalidade mais leve e tranquila. Diferentemente do que a gente via, né, na emissora de Silvio Santos. E ela acabou revelando que isso se deve por conta dos bastidores da atração, não trabalhar com pessoas que vinham competindo com ela. Abre aspas. Descobri que hoje tenho a felicidade de trabalhar com pessoas que não competem comigo. Pela primeira vez, eu consigo estar num ambiente de trabalho totalmente desarmada. Eu estou inteira, sinto que não preciso me proteger. Essa armadura se desfez sem que eu percebesse, foi uma coisa natural. Falou ela que recentemente, né, também revelou que o jogo dos pontinhos no SBT, acabava passando dos limites nas brincadeiras. Ela ainda acabou elogiando o Luciano Hulk. Abre aspas. Ele não tem o ego e a vaidade que geralmente é normal da profissão. O Luciano divide muito. Ele quer ver todo mundo brilhar. Por isso, eu me desarmei. Mesmo depois dos programas, vai todo mundo jantar. Ele, Luciano Hulk, passa pra falar sempre. Se preocupa realmente com todo mundo que tá ali. Falou, Lívia Andrade. Mas e você, o que acha de Luciano Hulk? Conte pra gente nos comentários. Vamos trazer agora, gente, informações que envolvem a emissora de Edi Macedo. Informações que envolvem também o ator Théo Becker. De acordo com informações publicadas pelo portal de notícias RD1. Théo Becker, ex-participante de A Fazenda, acabou, gente, tomando aí uma forte atitude. Uma decisão drástica que envolve a Record TV. Já que ele acabou tomando a decisão de acionar a emissora judicialmente. Ele entrou com um processo trabalhista contra a Record TV e dois outros réus. Segundo informações de Fábio Oliveira do Metrópolis. Ele acabou reclamando gente da empresa e pediu uma indenização por danos morais. Por causa de um acidente de trabalho que teria sofrido. O artista acabou fazendo um contrato de prestação de serviços. E foi convocado pra fazer parte do elenco Dance in Brasil. Todavia, gente, o pior acabou acontecendo. E o famoso sofreu uma lesão no joelho. E não conseguiu mais continuar participando do projeto. Com isso, gente, Théo Becker agora alega. Que mesmo sofrendo de dor e machucado. Houve descaso por parte da emissora. Ele teria rompido o ligamento cruzado do joelho. E chegou até mesmo a passar por uma cirurgia. No contrato, o ator recebia o valor de cerca de 18 mil. E no processo, ele cobra agora uma quantia de mais de 6 milhões. E mais de 207 mil. Totalizando cerca de 6,5 milhões. Mas e você, o que acha do ator? Conte pra gente aqui nos comentários. Vamos trazer agora as últimas informações a respeito do estado de saúde da apresentadora Mama Brusqueta. Como todo mundo sabe, infelizmente, precisou ser hospitalizada. Por conta de sérios problemas de saúde. A apresentadora, atualmente com 74 anos de idade. Foi inclusive levada à unidade de terapia intensiva. E a equipe médica responsável pelos cuidados com a comunicadora. Emitiu uma nota oficial. Revelando, né, seu atual estado de saúde. Abre aspas. O Hospital São Luís Itaim da Rede Dora informa que a paciente Mama Brusqueta. Apresenta boa evolução clínica. E recebeu alta da unidade de terapia intensiva. A paciente segue internada agora em apartamento. Para continuidade de tratamento com quadro clínico estável. Diz, né, o comunicado emitido pelo hospital. E essa última notícia que chega é muito triste. E acaba também entristecendo, inclusive, o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. A informação, inclusive, foi divulgada pelo portal de notícias e informações Terra. No qual, gente, Bolsonaro, que atualmente reside em Angra dos Seis, no Rio de Janeiro. Realizou uma viagem até São Paulo. Para prestar sua total solidariedade aos familiares do policial militar Samuel Wesley. Que, infelizmente, gente, perdeu a sua vida após ter sido atingido por um disparo na cabeça. Durante uma operação de patrulhamento em Santos, no litoral paulista. O ex-presidente apareceu ao lado do governador Tarcísio de Freitas, na cerimônia de sepultamento do soldado. Aliados do ex-presidente fizeram vídeos dele ao lado de Tarcísio e divulgaram nas redes sociais. E Tarcísio, gente, afirmou que o governo não vai descansar até levar à justiça o homem responsável pelo disparo. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. E tar���ados! Tchau, tchau, tchau.